Olá, bom dia, bom dia com muita alegria, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá, 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 bom dia, amigas, vamos a isso, vamos contar uma história gira, engraçada, divertida, espetacular, para fazer este dia assim extraordinariamente divertido, o que é que acham? Vamos a isso, vamos a isso, vamos lá, ora bem, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá, 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 e festejamos com uma bela história, ah, pois é, vocês estão aí assim aborrecidos em casa, não é verdade? Pois, muito bem, pois muito bem, aqui está uma história para vos mostrar que as histórias podem permitir assim viajar para mundos espetaculares, vamos lá, vamos a isso, os três pestinhas, que não são vocês, não, porque vocês portam-se sempre muito, muito bem, não é? Pois, claro, os três pestinhas, ai, estou aqui, estou bem sossegadinho, ai, ai, quero passar aqui uma seste tão bom, uau, está na hora dos desenhos animados, viva, 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 é lá, calma, então, 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 há coisas melhores para fazer do que ver televisão, ah, não, não vendas com isso, avô, olha, e se eu vos contasse antes uma boa história, o que é que vocês acham? Ah, pode ser, não, não quero, ai, está bem, pronto, obrigada, vá, oh, avô, conta lá a história, conta, vá, pronto, então, não queres ver televisão, vá lá, por favor, olha, eles já aceitaram, vá lá, aceita também lá, vá, para dares o gostinho ao ovelho, eu vou, vá lá ver, Está bem, está bem, está bem, tudo bem, vá, avô, conta lá a história Era uma vez, uma menina que ia levar uma tacinha de manteiga à casa da sua avózinha Ah, avô, não, oh, tem dó, avô, outra vez a história do capuchinho vermelho, não, avô, essa não Então, então, deixa-me cá ver, ah, já sei, pronto Eram outra vez três porquinhos que queriam construir as suas casinhas Ai, sim, uma em palha, outra em madeira e a outra em tijolos, avô Ai, já conhecemos as tuas histórias todas, avô, olha, preferimos ver televisão Não, 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 espera, 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 eu sei outra, eu sei outra, eu sei outra É a história das três pestinhas que querem a todo custo ver televisão Ah, como é que é essa? Oh, avô, essa não sei, essa não conhecemos E depois, e depois, o que é que acontece, avô, o que é que acontece? Então, o avô deles decide levá-los até à floresta À floresta, avô? Ai, não, não, não podem ir antes até ao espaço Ah, é bem mais divertido Ah, está bem, pronto, pode ser, pode ser Justamente nessa floresta há um fogotão Então, o avô e os três pestinhas apanham esse fogotão e Vaz, aí vão eles pelo espaço Três, dois, um Que vão eles todos Oh, avô, e depois? E depois? E depois? E depois? E depois? O que é que acontece, avô? De repente, aparece o lobo mau O pior lobo de todo o universo Oh, avô Oh, não, avô Lá estás, tu com as tuas velhas histórias Não metes um lobo Mete antes um monstro Um monstro, sim, um monstro Um monstro, pode ser, pode ser Está bem, então aparece-se um Téível monstro Com seis enormes Tentáculos Seis Ah, não são lá muitos, avô Não, seis, não Olha, é melhor dez É melhor dez Não, 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 não Cem Cem é bem melhor Que tal, avô? Cem, cem, cem Está bem, pronto Felizmente, o avô é muito corajoso Sai do fogotão E vai lutar com o monstro de cem braços Oh, não, 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 não Não é o avô que é muito corajoso, não São os três pestinhas É que são corajosos, não é o avô Está bem? Está bem Então os três pestinhas também saem do fogotão E por meio de horríveis caretas Aterrorizam o monstro Caretas, avô Caretas não Vô, não, não, não Qualquer coisa menos caretas Outra coisa Eu sei que ele Ah, eu sei Eu sei que eles podiam usar Eu sei, eu sei, eu sei Sabres de laser Tchá, 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 tchá Corta-se o monstro às rodelas Psh, 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 psh Uhul, ganhamos Oh, avô, as duas histórias São tão engraçadas, avô São mesmo engraçadas, avô Bom, e agora Os desenhos animados Então, então, então Há coisas melhores para fazer Do que ver televisão Ah, o quê, avô? O quê? Então Uau, hora do lanche O lanchinho que o avô preparou Vitória, vitória Acabou-se a história Palmas para a história Palmas Gira, não é? Hoje estou contente Hoje estou feliz Hoje vamos festejar Lá, lá, li, lá, lá Desejo-vos a todos um dia Com muitas, muitas histórias Que seja um dia feliz Beijinhos Até à próxima Tchau 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 Tchau